E aí galera, Falco. Bem maneiro. Tem todos aí, ó. Inclusive vai o Munhar junto, ó. E aí, rapaziada. Pessoal, começando mais um vídeo hoje, ó, com essa peça sensacional, ó. Star Wars, galera, ó. É um rádio relógio. Tá funcionando, tem fonte, tem tudo, ó. Mas é maneiro demais, galera, ó. Eu acho que o Darth Vader aqui tinha um sabre aqui, ó. Peça top, hein. Mas é isso aí, galera, ó. Hoje na feirinha aqui em Guarulhos, ó. Começando o dia aí. Pode ser umas seis da manhã. E a gente já tá on, galera, ó. Quem tiver interesse de participar do nosso grupo de colecionadores, chama lá no Instagram. Eu vou deixar o link aí na descrição. Então é isso aí, ó. Começou a feirinha Guarulhos, ó. O pessoal tá montando ainda. E é isso aí. É nóis, galera. Aí, galera, quem curte miniatura, ó, de McDonald's, aqui tá forrado. Mas tem umas pecinhas aqui diferenciadas, ó. Olha aí, ó. Grou. É esse é Disney. É, Grou. O Disney Grou. Ó onde? Ó, vou sacar essas caixinhas ali. Ali? É. Pode crer, né? De acrílico, ó. Bem maneiro, mano. Aí, vamos ver se tem alguma raridade aqui, ó. Nas miniaturas. Tem mais aqui atrás, ó. Aí, ó. Aqui já fica os... Os heróis aí, ó. Já tem DC Marvel, ó. Tartaruga, ó. Olha aí, que louco. Bem maneiro, ó. Esse acho que é o Rockstead, né? Aí, ó. Fera também. Esse é original também, ó. Disney. Muito maneiro essa peça aqui, ó. Nunca tinha visto. Benito a olhar do filme, né? É, articulado. Aí, ó. Fredzinho, ó. Coleçãozinha também top. Esse aqui é Piratinha. É bem parecido com o original. Tem mais aqui também, ó. Aí, aqui é mais carrinho. Chaveiro também. Tem uns bonecão ali, ó. Vejo, 30 centímetros, ó. E game, mano. Marcão tem muito game, galera. Olha a quantidade de game. Olha, ó. Tem uns Hulk Monstra aqui, ó. Olha aí, ó. Muito maneiro, mano. Controlinho diferenciado aqui, hein. Ô, Marcão. E esse controle aqui do Play 4? Tá quanto? 150. Aí, ó. Dourado, hein. Dou garantia. Se tiver drift, devolve. Aí, sim. Aí, ó. Com garantia, hein, galera. Ô, filha. Coloca lá. É isso aí, galera. Mudou de dentro. Aí, galera. Falco. 350, ó. Rapaz, passou até um plástico aqui, ó. Pra não... Pra não dar ruim, galera, ó. Tem tartaruguinha aqui também, hoje, galera, ó. Miniatura, ó. He-Man, galera, ó. Tudo no filme aqui, ó. Pra não danificar a embalagem. Aí, ó. Os bonecos de 30 centímetros maneiro. Porta-chave ali, ó. Eu acho bem legal. Do Fusca. Bem maneiro. Aí, ó. Tem miniatura aqui do He-Man também, ó. Do desenho esse aqui, eu acho que é. Aí, ó. Tartaruguinha. Muito maneiro também. É. Tem um jiban, acho que aqui, ó. Esse aqui é jiban. É jiban esse aqui, né? Que louco. Esse é original, galera. Muitos deles não tem marcação, mas eles são originais, mano. Da Glaslite, ó. Miniatura também, ó. Maneiro. É isso aí. Aí, galera. Trabalho do rapaz aqui, ó. Com pressão 3D, mano. Aí, ó. Tá maneiro. Olha, ó. O setzinho aqui tá... Quanto que tá, que você falou? Cento e... Do Standercaf? Cento e cinquenta, galera, ó. Bem maneiro, ó. Tem todos aí, ó. Inclusive, vai um murrar junto, ó. Muito louco, galera. O trabalho do rapaz. Olha, ó. Tem ali um pirâmide em rede. Esse aqui é jiban, né? Tá quanto ele? Olha, ó. Quarentinha, galera. Tem mais de... Deve ter uns trinta centímetros aí. Vinte e cinco, talvez. Ó. Caverna do dragão também, ó. Tudo na impressão 3D. Menos a base. A base ele fez... Com outro tipo de material, ó. Vamos pegar um aqui. Vamos ver se eu não derrubo. Olha, ó. Levinho, ó. Muito maneiro, ó. Isso. É isso aí, galera. Feirinha de Guarulhos hoje. Rapaz, já vendeu um monte que eu já vi passando várias pessoas aí com... Com outros personagens. E não é muito caro, ó. É isso aí. Aí, galera. Miniaturinha do... Do Madagascar, ó. Que louco. Nunca tinha visto. É, porque o dinheiro... O dinheiro sempre tá carregado. Simpsons. É o Pix, né? Vai direto pra conta. Funko também, ó. E a mulher gosta também, ó. Original. Nem sei quem é esse personagem. Ah, não. Não querem dinheiro, não. Não é de Pix. É, então. Mas é melhor. Bob Esponja também. Olha esse aqui, galera. Esse eu nunca vi. É Burger King, mas eu nunca vi. De coleção, né? De coleção, é o do Rabiris? Que louco. Não, não. É... Desse aula mesmo, não. A barraquinha do irmão Cristiano aqui, arrebenta, mano. Olha, ó. Xerécão. Xerécão sem roupa. Olha, ó. Que maneiro, mano. E essa coleção já era, né? Não tem mais do Rabiris. Aqui tem muita miniatura, ó. Essas miniaturas assim, ó. Do monstro, ó. É difícil. Difícil achar, ó. Ele vai chorar depois. Tem muita coisa boa, né? Eu fiquei pra mim. Aí, pessoal. Quem precisa completar a coleção aí, ó. De McDonald's, ó. Aqui tá forrado de McDonald's, ó. E mini crack também, ó. Aí. É de vinil. Aqui tem vários. E o Xerécão aqui tá quanto? Esse cinquentão. Cinquentão? Olha aí, ó. Tá sem a roupa, mas... Tá maneiro, mano. Cinquentão de promoção aí, ó. É, mano. Esse aí tá legal. É o da Bandeirantes, mano. Aí, galera. Descobrimos aqui, ó. Tranqueira aqui em Guarulhos, ó. Vem aí, galera. Esse é parceiro, ó. Número 500 do canal, ó. Lembra até hoje, mano. É, é. Tipo queijo, ó. Tipo queijo, hein. Aí, ó. Tá montando aqui hoje, ó. E tem umas coisas boas aqui, que eu já andei olhando. Aí, ó. Olha esse aqui, ó. Vou pegar aqui. Tá funcionando esse? Não, esse aí. Ele não tá funcionando, amigo. Ó, mano. Que dó. Tá quanto, ele? Esse aí eu tô pedindo 100 reais nele, mano. É, ó. 100zão. Tá com... Tá com a fita? Não, ele não tá sem a fita. Ele tá sem a fita. A fita dele, o cara atirou. Entendi. Ele pediu sem a fita. Olha, a gente pegou uma vez, mas tava sem o focinho, mano. Tava bem difícil de restaurar. A gente acabou passando num precinho bem encamarado, ó. Filhão dele aí, ó. Tá aí também no gás. Ó, tá derrubando aí. Não fui eu. E não fui eu, hein, mano. E não fui eu, ó. Aí, ó. Não, não fui eu não, mano. Festival Gulliver, galera. Ó, quem lembra desse aqui, ó. Soldadinho. Aí, ó. Tem muita coisa boa aqui na barca do tranqueiro, ó. Muito carrinho antigo, ó. Fofolete. Aquaman. Mas olha, esse aqui tá com detalhe aqui, ó. Também, olha aí, ó. Os caras tão vendendo tudo, mano. Os caras meteram o parafuso aqui, ó. Que dó. E a motoca ali, tá quanto? Tô fingindo duas vezes essa motoca ali. Tá funcionando? Ela tá ligando, só que ela não tá andando, né? Acho que o motorzinho dela já tá... Liga, acende, mas não anda. Acende, mas não anda. É. Power Ranger também, ó. Vira a cabeça. Esse é Power Ranger. Os paralelos da época. Ah, é? Aí, ó. É muito parecido, né? Com o que é os... Os originais, ó. Esse aqui tá bonitinho também. Eu não conheço esses personagens, não. Né? É Power Ranger? Olha a versão aí. Olha a princesa, Mário... E os controlinhos do PS4? Esse controlinho do PS4 aí, eu peguei ele na reciclagem, né? Os dois, né? Eu tô pedindo 40 reais dele, entendeu? Aí, ó. Quem manja... Quem manja consertar, ó. De repente tá até funcionando. E já se dá bem no... No controlinho, galera. Isso aí. Enquanto isso, na sala de justiça... E aí, rapaziada, pessoal? Hoje eu vou mostrar... Essa banquinha pra vocês, galera, ó. Hoje eu trouxe... Muita miniatura, ó. Trouxe esse Homem-Aranha aí também, ó. Os baldinhos de pipoca. Trouxe muita miniatura. A gente tá com bastante miniatura lá. E Mário, ó. Pegamos um lote monstra aí de Mário. E aí eu trouxe... Os Mariozinhos, ó. Tem arminha ainda, galera, ó. Tem quatro caixas ainda de arma. Aí, ó. Mas por causa do espaço aqui... Hoje eu só trouxe duas. Aí. Então quem tiver interesse aí, galera... É só chamar no Instagram. E quem quiser participar... Do nosso grupo de colecionadores, galera... Chama lá também no Instagram. Manda mensagem lá no privado... Que a gente tá adicionando a galera, mano. Mas é isso aí, galera, ó. Eu vou pedir pra vocês também... Se inscreverem nos nossos canais parceiros. O link também tá na descrição. Então é isso, galera. Beijo, abraço e... Tchau. Tchau. Tchau.